E aí manos, aqui tá falando o Patoff e eu estamos aqui jogando For Honor, o Macaco está aí como? Na reserva eu estou? Eu, Sterezer, mas... Ah, mano, esse modo de jogo não. Fala aí pros seus inscritos aí, Patife, que eu fui alimentar minha família, comprar coisa pra minha família e tá me criticando. Não, eu não tô te criticando negativo, falei que você só dá prioridade pras coisas erradas. Dislike. Tem que maltratar a família. É, dar view é maltratar, né? Não tem essa de ser bom pai, não. Matei um e morri, hein? Cadê você? Eu te levanto, te levanto, calma aí. Ah, não dá pra levantar. Ah, não, você foi finalizado, caralho. Você é o que morreu. O cara, o que você matou, levantaram. Tem um na merda ali, ó. Porra, mano, vocês estão dando mole aí. Matei, deitei, 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 deitei. Vambora, renasce aí, Stere, renasce aí, Stere. Foi finalizado. Você já ajuda aqui, caralho. Nossa, tem quatro aí. Finalizei um aqui, meu Deus. Boa, Stere, chegou na hora certa, garoto. Ai, 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 ai. Eu peguei com isso aqui no amigo, caralho. Você já ajuda? Meu Deus do céu. Socorro. Batei mais um. Eu preciso muito de ajuda. Ele está levantando o outro ali. Pessoal, acho que a gente vai começar a finalizar, senão vai dar merda. Mano, olha quantos estão em cima de mim, caralho. Aqui tem em mim também, eu segurei. Só foge. Só foge que eles são burrão. Finalizei um aqui, mandei bem. Vambora. Ó, tem aquele André Cardiola. Vamos pegar o cavaleiro ali. Vem cá, cavaleiro de merda. Vem cá. Vou botar os dois na merda. Só vai. Esse aqui está finalizado. Vai, vai, vai. Finalizei, finalizei. Vambora. Boa time, boa time. Boa, Zemerson, caralho. Ai, ai, ai. Caralho, estou apanhando demais. Não, não vai fugir não. Pou. Vambora. Pega aquele carinha ali de azul. Pega, pega, pega. Pega. Pega a vida aqui. Aê, morreu. Deixa eu rilar um pouquinho aqui. Ah, não. Fugiu. Vambora. Beleza. Ó, ó, tem outra aqui. Tem outra aí, Zemerson. Ai, cacete. Tem uma aqui voada. Vai tentar reviver o outro ali. Bate nisso. Aí, eu estou com a pera-coba. Aí, boa. Finalizei, finalizei. Vambora. Boa. Boa, Zemerson, caralho. Caraca, é só uma coisa de fogo aí, velho. Eu sou o que, malandro? Full cash. Ah, tá, vale dizer que é só estético, hein. Tem alguma coisa chiando. O que você está chiando? É, eu também estou vendo. Será que é o Macaco? Alguém bate no Macaco aí, então é ele. Não sou eu não, Felipe. Minha bolinha está apagada aqui. É o estéreo. Quem é que está chiando? Olha aí, Macaco Panay. Eu não, eu estou escutando também. Ué? Nego, deve ser o áudio in-game, porque quando vocês param de falar, nenhuma bolinha está acesa no PS. Ah, será que é isso? Você não está acesando um chado? Pega, pega, pega aí, pega aí. Olha o cara fugindo. Não, não, estou fofo, estou fofo. Eu sou o único que não estou ouvindo e não estou no jogo para te ver se é um áudio in-game. Ah, então deve ser o game. Ih. Será que alguém deixou o meu botão aberto? Ah, eu já pudei de merda. Eita. Eu sou um herói com esse meu... Vambora. Ó o otário. Ó o otário. É um bosta, maluco. Ui. Ui, não, não, não. Não faz isso. Eu quero acabar com os minis aqui, porque eles estão enchendo a porra do saco. Ai, morri. Vambora. Deixou alguém meado, pelo menos? Está na merda ali perto. Ali, ali, olha. Pau. Ah, eu errei a flechada. Sério? Uau. Vai, Sério. Um hit, um hit, um hit. Vai você, vai você. Boa, garoto. Alguém me salva aí, na moral. Você está finalizado. Na moral, o que está acontecendo com esse áudio, mano? Alguém bugou muito aí. Como é que muta, será, nesse jogo? Não dá. Olha aí que merda. Vamos sair. Será que é do game, não é? É, acho que é alguém que deixou o microfone aberto lá. Matei nas opções sim, Patife. O meu está sem volume de áudio em game. Nossa, está incomodando... Está incomodando horrores. Não é possível, mano. Está me estampando. Está me estampando mesmo. Eu vou até pausar aqui o jogo, porque a gente já está ganhando mesmo. E vou aqui no áudio. E volume do diálogo. Não dá para tirar volume do diálogo. Ok. Volume do bate-papo por voz, 90% aqui, volume de saída. É isso aí. É volume de saída, Patife. É o áudio em game, o bate-papo por voz e o volume de saída. Macaco, você está me ouvindo? Macaco, 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 você está me ouvindo? Estou te ouvindo, querido. E agora? Você está me ouvindo? Continuo te ouvindo. Então, beleza. Arrumei. É volume de saída, pessoal. Volume de bate-papo... Eu vou achar o meu também. Volume de bate-papo é o seu volume. Tem onde, tem onde? Tem três caras aonde? É no meio, velho. Tá, eu vou ver se eu acho... Então, os três em você, se reunir os três em você, eu tenho um hit aqui que mata geral. Ai, nossa, tem um só, morri. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. Volume de saída, né? Ah, me derrubaram no fosso. Velho, que raiva, mano. Eu estava meio concentrado na outra parada, ali veio dois e me estomparam. Nossa, é isso mesmo. Alguém está com o microfone estirando ali. É, não. É volume de saída, ô, Bzermersons. Olha essa bagaça aí, que é GG. É, já baixei aqui. Show. Estou com a minha bombinha, mano. Dá para finalizar lindamente, vocês filhos da puta. Vou voltar aqui. A bombinha é certinha. Foi um aqui, hein? O que está caindo ali, velho? Oh, não foge não, Boban. Está envenenadíssimo. Boa, time. Vamos embora, levantamos um dos nossos. Que vitória, hein? Que stomp. Aqui, nasceu um aqui já. Vai chegar tomando já. Não vai ter erro, não. Que otário, mano. O cara tentando fugir, ó. Ah! O otário, para de fugir. Ai, começou a me bater muito. Uh, matei mais um aqui, rapaz. Olha, na moral, adoro essas cenazinhas, velho. É muito da hora, velho. Chega aqui, chega aqui. Chega, chega, chega. Mas dá para me levantar. Ai, caraca, são três. Rundberg. Boa, carai. Boa, carai. Mas quem é que não está defendendo? Ui, xixi. Ih, morri. Ai, ai. Quase derrubei, velho. Que piranha. Socorro. Vamos lá, cheguei. Está ganhando. Tem três em mim aqui. Está me estompando. Uma surra. Mas sabe uma surra. Ah, mano. Caraca. Espera aí. Matou um. Está feio aqui, mano. Não dá, não. Tem muito cara em cima de mim. Caraca, está três contra um, velho. Não é. Eles estão juntando em galera para pegar nós. A gente tem que estar todo mundo junto agora que vai finalizar para a gente conseguir matar os malucos. Tem que arrancar a cabeça, velho. Vamos embora. Estou reaparecendo. Por minha misericórdia. Ai, ai. Três. Ai, não rola. A gente tem que juntar e fazer ganguinha também. Palhaçada, rapaz. Vamos no cadáver do Zemerson aqui. Ó, Zemerson, vou te levantar. Ou não. Espera aí, vou segurar aqui ainda para permanecer. Ih, recusou, reanimatão. Ok. My bad. Estou chegando já. Beleza, finalizei um aqui. Vamos embora. Nossa, me mataram. Agora cada kill é forever, hein. Ali, ali, tem um. Ei, já está os dois aqui na merda. Morreu. Filho da mãe. Carro, ando de merda. Aqui, ó. Finalizei esse aqui. Beleza, esse não levanta mais. Vamos embora. Cadê o outro? Deu no chão aqui, deitado. Ele aqui, ele aqui. Fechada um. Ele está sem stamina. Dá para pegar ele agora. Pega, pega, pega. Aí, morreu. Aqui eu finalizei também. Bang! Falta o quê? Falta um viking, é isso? Falta esse bot aqui, eu acho. Não, é um viking aqui no meio. Ele está revivendo os outros. Tem dois aqui no meio. Precisa de ajuda. Vai aqui, estou aqui contigo. Ai, o cara está morrendo. Ai, morreu. Tem um no chão aqui, deitado. É só finalizar. É o último que falta agora ali, ó. Pou! Ai, morreu. Boa time! Acabou. Que vitória. Que estompe, malandro do céu. Quantos pontos que foi no total essa brincadeira aí? Eu não sei. 1202,815. Deixa o seu like aí que nós merecemos. Entra no canal dos caras. Um beijo e tchau.